Beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos. E hoje pra passar cupom de desconto Centauro com 25% de desconto, galera. Imperdível, tá valendo muito a pena, consegue frete grátis também. Show de bola essa promoção, 25% de desconto aqui na Centauro. Vou passar pra vocês, tem que seguir alguns passos, bem fácil. Os passos são bem fáceis então, mas precisam ser seguidos pra que você consiga os descontos, beleza? Já, já vou mostrar pra você. Galera, o grupo do canal no Telegram tá bombando, estamos rumo a 200 membros. É um grupo onde eu posto lá cupons, promoções relâmpagos, seleção de produtos com preços imperdíveis, como ganhar produtos e muito mais. O grupo é gratuito pra você participar no Telegram. Eu deixei a descrição aqui, ou melhor, eu deixei o link na descrição do vídeo. Pra quem quiser participar, é só clicar no link e participar do nosso grupo no Telegram. Participa lá, galera. Tá valendo bem a pena. Tem muita, muita coisa legal, beleza? Várias promoções aqui do canal tem uma data limite de utilização, ou os cupons tem um número limite de utilização. Então, pra não acontecer de você chegar aqui nos vídeos e a promoção ter acabado, ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Pra se inscrever, tem um botão vermelho aí embaixo do vídeo, é só clicar ali em inscrever-se. Assim que você clicar no botão, vai aparecer um sininho do lado igual a esse. Clica no sininho e ativa todas as notificações. Beleza? Tem que se inscrever e ativar as notificações pra receber tudo em primeira mão e conseguir aproveitar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também embaixo do vídeo, tem espaço pra deixar os comentários. Deixa um comentário que eu ajudo. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu questiono as empresas. Faço o que for necessário pra ajudar vocês. Beleza? Pessoal, eu explico tudo certinho aqui pra que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que ainda não é acostumada com compras online, até as pessoas aí que compram direto, tá certo? Então, eu explico cada etapa aqui certinho pra que todos consigam o cupom de desconto. Agradeço a compreensão, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, esse joinha que eu tô mostrando também embaixo do vídeo, tudo embaixo do vídeo e também compartilha esse botão pra compartilhar que tá aí embaixo do vídeo também. Manda nos grupos de WhatsApp, Telegram. Quem que não gosta de receber cupom de desconto pra economizar? Então, passa pra frente e compartilha com os amigos. Tenho certeza que todos vão gostar. Beleza? Vamos lá, então? Siga todas as etapas aqui pra conseguir os 25% de desconto na Centau. Tá certo? E no finalzinho eu vou dar uma dica aí pra questão do frete grátis, tá certo? Acompanhe até o final pra conseguir. Beleza? Vamos lá, então, galera. Primeiro passo fundamental pra você conseguir é acessar o site da Centauro pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Acompanhe aqui até o final. Depois você acessa lá pelo link aqui da descrição do vídeo pra conseguir utilizar. Beleza? Vamos lá, então. Uma vez que você acessou, você vai cair numa página igual a essa minha aqui, que tem muitos produtos, galera. Dá pra escolher os filtros aqui, ó. Tamanho de calçado, de roupa aqui, do lado esquerdo as categorias, beleza? Aliás, uma dica que eu dou, ó, tô numa outra lista agora aqui, é pra você que tá procurando alguma coisa, às vezes você tem algum tênis específico e tal. Outras vezes você tá procurando tênis em geral. Por exemplo, ah, eu quero um tênis pra caminhada, mas não escolhi um específico. Então, pra fazer uma busca inicial, como tem muita, muita coisa aqui no site da Centauro, e várias coisas são realmente com preço bem atrativo, você utiliza os filtros, pessoal. Utiliza os filtros aqui do lado esquerdo, ó, pra escolher, tem por preço, tem por tamanho, aí já pega só o que tem no seu tamanho. Eu faço isso, principalmente tamanho, né? Então, às vezes você olha, olha a tênis, procura, achou o que você quer, e aí quando você vai ver, não tem o tamanho. Então, já seleciona o seu tamanho certinho, e depois que você fizer algum filtro, você vem também aqui do lado direito, ó, em cima, em ordenar. Aqui, ó, você consegue ordenar por relevância, por maior desconto, que é bastante interessante, por menor preço. Isso, também, várias coisas aqui você consegue fazer um filtro bacana, pra você aí finalmente conseguir chegar num grupo, é, ah, escolhi cinco, seis tênis aqui, dez tênis legais, que eu gostei. E aí você consegue ver quais que estão com o maior desconto, e aí você pega e parte dessa lista, aplica os cupons, já em produtos que estão com desconto grande, E aí, com certeza, você vai chegar numa boa compra. É isso que eu normalmente faço, assim, eu não tenho uma marca de preferência, ou um modelo de preferência, eu tô procurando um tênis para algum fim. Então, ah, pra corrida, caminhada, enfim. Aí você faz esse tipo de filtro, já é uma mão na roda pra você chegar numa boa compra, num bom valor, depois de aplicar o cupom. Eu, por exemplo, vou pegar esse tênis Nike aqui, beleza? Peguei esse tênis Nike, vou clicar nele, simples. Então, primeiro passo, vai lá, acessa pelo link da descrição do vídeo, fundamental fazer isso. Aí escolhe o seu produto, eu vou escolher esse tênis, ó, tá saindo por R$249,99, beleza, galera? Vou escolher a numeração aqui, um R$42,00, então, vou comprar avançar para o carrinho, beleza? Aqui eu tô, então, no meu carrinho, tá certo? E vamos ver aqui a primeira dica em relação ao frete, galera, ó, o frete tá saindo, ó, coloquei um CEP aqui pra simular. O frete tá saindo grátis, galera, é isso aí, tá com frete grátis essa promoção também. Dá tanto pra receber em casa como pra retirar na loja em um dia, pra receber de 3 a 4 dias, olha que interessante, né, galera? Então, já o frete grátis já é uma coisa que ajuda bastante, né? Então, de R$249,99, como que faz, então, pra aplicar o cupom de desconto? Antes de passar aqui, galera, se inscreve aí no canal pra receber tudo em primeiríssima mão e não perder nenhuma promoção. Embaixo do vídeo botão inscrever-se. Ficou alguma dúvida ainda? Escreve nos comentários que eu ajudo, tá certo? Então, coloquei o frete aqui, tá aqui o produto escolhido, frete grátis, como vocês podem ver aqui do lado direito. Pra adicionar o cupom e ganhar 25% de desconto é aqui, ó, um pouco mais abaixo, ó, tem aqui um texto. Inserir cupom, tá vendo aqui do lado esquerdo, inferior, inserir cupom, vale troca o cartão presente. Você vai clicar nele, beleza? E aí vai abrir o campo aqui pra digitar o cupom, tá certo? Deixa o like aí no vídeo, galera, pra apoiar a gente, tá certo? E vamos lá, qual que é o cupom de desconto? Paz, 25. Coloquei o cupom aqui, dá um ok, vejam o desconto na prática, vejam, vejam. De R$249,00 que tava aqui o nosso valor, caiu pra R$187,49, beleza, galera? R$25,00 de desconto, lembrando, fundamental acessar pelo link da descrição do vídeo. Acessa Centauro pelo link da descrição do vídeo.